Hello, gente! Começando mais um vídeo no canal. Vocês já viram aí pelo título, né? Que o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar na mochila maternidade da Lili. Mas bora lá, sem mais delongas. Vocês já conhecem a mochila maternidade da Lili? Quem não conhece, vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. O vídeo em que eu mostro pra vocês a resenha completa da mochila da Lili, que é uma mochila maternidade, gente. Eu não comprei aquele kit de bolsa. Eu comprei a mochila maternidade somente. E essa aqui, ó, da linha Lendi. Pra quem não conhece, é uma bolsa bem compacta. É uma bolsa que cabe bastante coisa. E assim, quando eu digo bastante coisa, é bastante coisa mesmo. Porque tudo que eu vou mostrar pra vocês agora tava dentro dela. Eu tirei só pra gravar, né? Pra vocês verem. E daqui a pouco eu já vou colocar de novo. Por isso que ela tá toda aberta aqui, ó. Que eu tava, né, tirando as coisas pra poder mostrar pra vocês o que é que eu vou levar pra maternidade de Lili. Porque já tava tudo aqui dentro. Mas aí eu tirei pra poder mostrar pra vocês. Bom, o meu parto, se Deus quiser, vai ser um parto normal, né? Mas eu acho que isso não influencia. E com o que que eu me baseei, né? Primeiramente, pra fazer a minha bolsa maternidade. Eu me baseei em duas coisas. Primeiro na minha mãe. E na minha doula, né? Que vai me acompanhar durante o parto. Ela já conhece o local, né? Onde eu vou ter neném. Então, eu me baseei nelas duas pra montar a bolsa de Lili. Tem coisa, gente, que vocês vão ver aqui. Que são coisas que, como se eu sei que você não tenha usado, né? Se você já foi mãe, já teve neném. Ou pode ser coisas que você acha desnecessário. Eu acho que isso é muito particular, né? De cada mãe, né? De cada gestação, da forma que você vai ter parto. Eu não sei se ter cesárea influencia, né? Mas, enfim. Eu montei dessa forma porque foi a forma que eu achei a forma mais correta de montar. Então, vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês as coisas de higiene. Que eu vou levar pra maternidade. Primeira coisa, lenço humilhecido. Eu comprei esse aqui. Ele é RN. Ele é próprio mesmo pra recém-nascido. Que eu tenho dizendo. Ele é puro e natural. E eu comprei esse da marca Hugs. Tem outros, gente, mas... Esse aqui tava em oferta quando eu comprei. Que eu comprei pela Amazon. E aí eu peguei quatro pacotinhos desses. Pra maternidade, eu só vou estar levando um. Além do lenço humilhecido também, uma coisa que eu posso usar ou não, não sei. São esses algodonzinhos aqui, ó. Tá vendo? São algodões quadradinho. Comprei pela Amazon também. Que posso ser que na maternidade, eu, né, na água ali quentinha, é uma água aquecida, eu vou e passe nela. Eu não sei realmente como é que vai ser. Mas aí eu decidi, é, pecar pelo excesso, né? Digamos assim, levar os dois. O lenço e o algodão. Aí nessa parte de algodão aqui também, gente, tem esse algodão aqui. Que é porque eu já tava aqui dentro desse potinho, mas eu tenho quase certeza que eu não vou usar lá. Não tá querendo focar. Mas é aquele algodão de neném mesmo, sabe? Porque o algodão de neném, a cabecinha dele é assim, ó. É diferente. Ai, minha câmera não tá querendo focar no algodão. Mas enfim. É diferente do algodão normal que a gente... Algodão não, gente. Perdão. O cotonete normal que a gente usa, né? E eu também vou estar levando esse cotonete aqui. Porque pra limpar o cordão, o bigo, né, da criança, tem que ser esse assim, normal. Então eu tô levando o normal. Tem mais normal aqui dentro da bolsa também. Porque aqui só coube alguns. E aí eu tô levando nessa caixinha aqui. Que eu nem lembro que foi que veio de Lili nessa caixinha. Mas minha irmã foi e colocou dentro desse potinho aqui pra facilitar. E aí pra limpar o bigo também tem que usar esse álcool 70 aqui. E eu comprei na farmácia. Foi baratinho. Foi três e pouco. E aí já tem que levar ele pra maternidade. Então já tá aqui também pra lavar. Tô levando o pentinho e a escova dela. Nem sei se vai usar. Enfim, eu acredito que sim. Então eu estou levando. Uma coisa que não me disseram se eu tinha que levar. Eu não era termômetro. Mas eu tô levando também na bolsa dela. Esse aqui da G-Tec. Também comprei pela Amazon. Muita coisa eu comprei na Amazon. A pomada dela. Ela vai usar. Posso ser que eu compre outras também, tá gente? Eu comprei essa. Mas eu vou estar testando outras também. Pra ver qual ela se dá melhor. Eu estou levando o sabonete dela. O sabonete que ela vai tomar banho. Só que o seguinte, eu tô levando pra maternidade. Porém eu não quero que ela tome banho na maternidade. Eu quero que ela só tome banho em casa. Depois das 24 horas. Se Deus quiser e em nome de Jesus dê tudo certo. Eu não vou ficar mais que 24 horas na maternidade. Em nome de Jesus vou ter logo alta. Vai ser tudo bem. Em nome de Jesus. Estou contando com isso. Mas caso precise. Caso precise dar banho nela. Que é uma coisa que eu não quero. Eu quero que o primeiro banho dela seja em casa. Na banheira dela. No ambiente dela. Mas caso não dê, gente. Eu estou levando o sabão dela. Que no caso que ela vai usar nos primeiros dias. Vai ser esse aqui. Que é o sabonete de glicerina da Granado. Posso ser? Ela tem outros também. Ela tem o da Johnson. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu vou levar esse aqui. Só pra desencargo mesmo. De consciência caso precise. Estou levando fraldinhas. Tem que levar as fraldinhas. E as fraldinhas que ele vai usar. Que no caso é tamanho RN. São essas aqui da Pampers. Gente. Ela é RN mesmo. Ela é bem pequenininha. E eu estou levando no total. 12 fraldinhas. Mas eu vou deixar um pacote também no carro. De P. Porque eu não sei se ela vai nascer. Tem bebê que diz que nem usa RN. Que não serve. Que o bebê é muito grande. E aí já usa P. Então eu vou estar levando umas P's também da Pampers. Mas dentro da bolsa dela. Aqui está essa aqui. E eu não coloquei dentro do saquinho com a roupa. Eu deixei separado. Depois eu mostro. Vou mostrar pra vocês aqui. A parte também das trocas dela. Das roupas que eu estou levando. Uma coisa que eu não sabia. Que quando essa listra está amarela. Quer dizer que o neném não fez xixi. Quando o neném faz xixi. Eu acho que ela muda de cor. Acho que ela fica vermelha. Ela fica de outra cor. Que não é amarela. Então você sabe. Quando a fralda está com xixi. Eu não achei isso muito legal. Pra quem é mãe. Principalmente de primeira viagem. Na bolsa maternidade de Olivia. Na mochila no caso. Veio um trocador. E eu vou deixar já. Ele sempre na bolsa dela. É um trocador portátil. Ele é grandinho. É consideravelmente grande. E aí eu vou levar. O trocadorzinho dela. Pra usar lá. Eu não sei como é que vai ser. Pra trocar na hora. Se vai trocar na cama. Eu sei que tem a caminha do bebê também. Então. Gente. Tudo que eu puder. Tá levando. Pra me prevenir. Pra não ser pega de surpresa. Eu estou levando. As trocas de lili. Eu preparei cinco no total. Minha dona falou que eu poderia preparar quatro. E tava ótimo. Mas aí eu vou levar uma extra. Porque eu não sei né gente. Posso ser surpreendida. Posso ser que ela faça mais cocô que o normal. Eu não sei. Então vamos nos prevenir né. Então. Olha só. A troca de lili. Como foi que eu fiz. Temos aqui. Essa embalagem. Que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu comprei. Acho que veio seis. Foi R$29,90. Só que a embalagem. Consideravelmente grande. Então. O que foi que eu fiz. Eu coloquei a troca. E eu dobrei. Dentro da bolsa dela. Pra poder caber mais coisas. Na troca de lili. É padrão. Todas tem. Um body RM. Pra. Não vou tirar da embalagem. Tá gente. Porque já tá todo higienizado. Tem um body RM. Com manguinha. Tem uma calça mijão. Um conjuntinho de luvinha. Um conjuntinho de meia. Uma touquinha de cabelo. E um macacãozinho. Pra colocar por cima. Aqui tá faltando só colocar o laço. Porque ela ganhou né. Um recebido. Eu até mostrei. Em um dos vlogs. E aí. Eu vou botar os lacinhos também. Aqui dentro. Das trocas. Então tem essa troca aqui. Esse conjuntinho aqui. Todas as calças mijões. Que eu coloquei. São. Tamanho PRN. São bem pequenininhas. E são todas padrões. Da mesma cor. Porque eu comprei. Um. Na promoção né. Acho que paguei dois reais. Por cada mijãozinho. Então. Enfim. Temos esse também aqui. Nessa cor. Salmão. Que eu comprei gente. Na Shopee. Beige. E veio salmão. Aí a mesma coisa. Ó. O bórezinho. O conjuntinho de luva da mão. A meiazinha. Esse aqui. Eu nem sei se eu coloquei toquinho. Acho que eu só coloquei toquinho em alguns. Porque a gente. Eu nem sei se ela vai ficar de toca na cabeça. Nem tão. E com isso eu coloquei alguns. Terceiro kitzinho também. O macacãozinho. Esse é amarelo. A calça rosa. O mesmo body. E aí o conjuntinho de meia. Esse aqui. É um bodyzinho. Com a calça. E. A meiazinha do pé. Esse aqui não tem. Aquele macacão por cima. Eu deixei assim. Porque. Não sei como é que vai ser lá na hora. Enfim. Mais esse aqui. E temos esse aqui. Que eu queria que você saia da maternidade. Que é. Um macacãozinho. Ele é bege. Ele tem um elefantinho na frente. É a coisa mais fofa. Esse aqui. Inclusive. Era da minha irmã Isabel. Minha mãe guardou. Eu falei. Ah mãe. Que eu vou usar ele como sair da maternidade. Mas também. Eu não comprei gente. Uma coisa que eu queria falar também. Eu não comprei. Sai da maternidade. É. Por opção minha mesmo. Não. Não quis comprar. É. Eu sabia que quando ela saísse da maternidade. Ela viria direto pra casa. É claro. Então. Eu comprei uma mantinha. Né. Uma mantinha pra colocar por cima dela. E não me liguei muito nisso. De comprar. Sai da maternidade. Não. Então. Aqui a mesma coisa. O body. A calça. A mijão. Tem. A luvinha. Não. A touca. Que é conjunto com a saída da maternidade. E a meiazinha do pé. Isso aqui ficou até mais cheio no pacote. Aí falta só acrescentar as meias que eu não coloquei. Como eu falei pra vocês. Eu não quero dar banho lá. Mas. Caso precise. Caso haja necessidade. A gente tem que ir preparada. Então. Eu quero que ela fique nas 24. As primeiras 24 horas. Sem tomar o banho. Tomar só em casa. Mas estou levando uma toalha pra ela. Caso precise. E assim como estou levando isso aqui só caso precise também. Estou levando a toalha só caso precise. Esses fraldões aqui são ótimos. E eu tô levando dois. Porque serve pra qualquer coisa. Na hora da amamentação. Enfim gente. Qualquer coisa. Até pra enxugar ela de alguma coisa. Então. Tô levando dois. Coador. Eu estou levando um. Né. Que pode servir pra várias coisas. E aí. Coloquei um na bolsa dela. Pode servir pra colocar na. Na caminha lá. Se precisar. Ou pra. É gente. Eu não sei. Eu realmente assim. Tô levando um pouquinho de cada coisa. Porque. Né. Minha mãe disse que usou. Inclusive. Usou pra. Nara de amamentar. E tal. Cobri. Então. Tô levando um. Braldinha de boca. Tô levando duas. Né. Que eu acredite que eu use. Não sei. Vamos ver. Como é que vai ser essas coisas pra mim. Que nem eu sei. Aí tô levando duas. A amantinha dela. Que eu falei pra vocês. Da sair da maternidade. É essa aqui ó. Que eu já mostrei. Um videozinho pra vocês. Então. Essa é a amantinha dela. Que eu vou levar pra maternidade. Pra ela sair da maternidade. Né. Pelo menos nos meus planos. É isso que eu quero fazer. Ela é bem gostosinha. E aí. Eu quero tirar aquela foto. Mais oficial. Eu e a Lidene. Saindo da maternidade. E aí. Eu quero colocar ela nessa. Mantinha gostosinha aqui. E também. Pra quando ela chegar em casa. Ela vai vir no meu. No meu colo também. No carro. Enfim. Então. Vou levar essa manta. Eu tô levando gente. Esse outro edredom aqui. Que não vai na. Dentro da mochila dela. Vai dentro da minha mala. Porque a minha mala maternidade. Que eu também vou mostrar pra vocês. Que eu tô levando. Ela. É grande. Então. Vai caber. Isso aqui de Olivia. Isso aqui é uma manta. Que eu comprei. Só que. Ela tá um pouquinho grande. Entendeu? E aí. Eu vou usar ela. Pra forrar alguns lugares. Tipo. Por exemplo. Na maternidade. Tem aquele. Aquele. Bercinho. Que o bebê fica. Aí. Minha mãe falou. Que é muito gelado. Aí. Eu tô levando essa manta aqui. Pra poder forrar. A caminha dela. Lá. Da maternidade. Entendeu? Pra ela ficar bem. Quentinha. Confortável. E aí. Já tá. Higienizada. Tudo certinho. Agora só falta colocar dentro da minha mala. Uma coisa que não tá aqui. Porque eu ainda tenho que colocar o forro. Que eu coloquei pra lavar. Já tá lavado já. Só falta colocar. É a almofada de amamentação. Minha mãe falou. Pra eu levar. Porque ela não levou. Eu acho. E ela sentiu falta. Tipo. Ainda mais que é um bebê. Pequenininho. Eu nunca amamentei. Então. Ela disse que. Acho que vai auxiliar bastante. Vai me ajudar. Na hora de amamentar. Então. É. Não tá aqui. Porque eu. Tá lá no outro quarto. Mas. Tá aí uma coisa que eu também vou levar. Não dentro da mochila. Porque não cabe né gente. Mas vou levar no carro. Que é a. A almofada de amamentação dela. Por último. Que eu vou levar. É a caderneta de vacinação. Gente. Já tá aqui. Inclusive. Minha tia que deu de presente pra ela. E aí a gente vai levar a caderneta. Porque. É. Eu não sei como é. Se lá ela já tomou alguma vacina. Ou só. Toma depois. Eu realmente não sei como é que funciona. Então. Vou levar. Já a caderneta dela. E junto com a caderneta dela. Uma coisa que vai fora da bolsa. Né. É a caderneta da gestante. E aqui dentro. Tem todos os exames de Olivia. Tudo que a gente fez. Desde quando a gente descobriu a gestação. Todo o histórico. O plano de parto também. Que eu preenchi. De como eu quero que seja meu parto. Coisas que eu quero. Coisas que eu não quero. Coisas que. A gente pode resolver na hora. Então. Tudo tá dentro dessa pasta aqui. Minha certidão de casamento. Também com o pai dela. Porque eu não sei se. Lá já sai registrado. Eu realmente. Não sei como é que funciona essa pasta. Então. Tudo. Tudo. Tudo de documento da gente. Já tá dentro dessa pasta aqui. E é isso. Minha gente. Acho que eu não tô esquecendo de nada. De mostrar pra vocês. Do que eu vou levar dentro da mochila dela. Provavelmente não vai dar nem pra vocês me dizerem. Se eu tô esquecendo alguma coisa ou não. Porque. Quando vocês verem esse vídeo. Provavelmente ela já nasceu. Então. É isso. Essas são as coisas que eu vou levar. As coisas que eu acho que são necessárias. Posso ser que eu esteja. Esquecendo alguma coisa. Posso ser que eu esteja pecando por excesso. Em levar outras. Mas. Dei o meu melhor. E eu espero não ter esquecido nada. E deixa aqui né. Pra eu saber de vocês. Se tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Mesmo que eu veja depois. Eu gosto né. Dessa interação. Ou alguma coisa assim. Que você fala. Poxa ainda. Isso aí. Eu vou me atentar pra levar também. Quando eu for. Quando for a minha vez. Quando chegar a minha hora. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Que seja um vídeo né. Informativo pra vocês. Que ajude. Caso você esteja assistindo esse vídeo. E você vai ter neném agora. E enfim. Posso te ajudar de alguma forma. E é isso minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí